Mas agora eu vou a Milão, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo com a Itália? Edmilson Souza, aquele abraço pra você, rapaz, é o Milton Neves, é um prazer ouvi-lo demais aqui na Rádio Bandeirantes pra todo o Brasil, todo mundo também, via internet. Como é que tá a Itália, Souza? Pelo amor de Deus! Muito bom dia, meu caro Milton Neves, bom dia, Guilherme Cimatti e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Itália está parada, nós estamos vivendo uma situação que jamais poderíamos imaginar viver na Itália. Eu dei uma entrevista na terça-feira à Rádio Bandeirantes, voltei a falar com os ouvintes da Bandeirantes na sexta-feira à noite e volto a repetir tudo o que eu disse nestas duas entrevistas anteriores que dei ao Grupo Bandeirantes. A Itália está parada e o sentimento de tristeza nas ruas, na face do italiano, é uma coisa inexplicável. Jamais nós poderíamos pensar que aquilo que quando começou pra Itália, que nós dizíamos que era apenas uma simples gripe, poderia trazer tamanha tristeza e comoção a esta nação, meu caro Milton Neves. Demilson, o italiano realmente é muito forte, né? Dizem que o vinho que vocês tomam, um vinho tão bom aí na Itália e tal, e a condição física, sem dúvida, historicamente aí dos italianos, a região, tudo isso contribui pra que tenha uma longevidade muito grande. O meu sogro, Hélio Magnoni, de Especiano Albanese, ele tem 92 anos na Mozambique. A minha sogra, a minha sogra, Nadia Chame Magnoni, morreu com 93. A Itália tem realmente o povo de mais idade no planeta? Milton, eu não sei precisar esta informação, se é a Itália o país que tem a quantidade maior de anciãos em todo o planeta, mas a verdade é que depois que eu cheguei na Itália, isso tem três anos que moro aqui, é inacreditável você enxergar no italiano com 90 anos, com 92 anos, 93 anos, e eles andando de bicicleta nas praças, é um negócio que enche o coração da gente de alegria. Eu penso, sim, que é muito por causa da alimentação, é muito por causa do vinho também, que é tradição aqui na Itália, mas não é como o Brasil. Aqui na Itália, é tanto que na maioria dos lugares não tem o que nós temos no Brasil, que é aquela preferência para o idoso, porque aqui, se for dar preferência para o idoso, acaba não existindo, porque é muito idoso, de verdade, que nós temos na Itália, é muito forte. Eles, a Itália, o italiano, uma coisa que percebi também, morando aqui na Itália há três anos, eles são muito ligados à atividade física, quando eu estava no Brasil, fazia ali as minhas corridas, andava de bicicleta, só que aqui na Itália, a paixão deles pelo esporte é muito maior do que a paixão nossa, a paixão dos brasileiros. Quando nós chegamos, chegamos ainda num período de muito frio na Itália, pegamos temperaturas abaixo de zero, e inacreditável ver pessoas correndo às seis da manhã, às sete da manhã, abaixo de zero, mas não deixando de fazer os seus exercícios físicos, e a gente sabe que tudo isso acaba cooperando para uma longevidade, acaba cooperando muito para a saúde do cidadão, e por causa disso também, a Itália é um país onde você encontra muitos anciãos, mas são pessoas fortes, saudáveis, e que têm ainda muito prazer em viver. Agora, você falou, passando, eu citei também o vinho, os parreirais, o vinho italiano é uma beleza, e você vê, eu falei da minha cidade também, meu sogro tem 92 anos, Helio Magnone, ele está novinho, que come pouco, tranquilo, fica lá, está aposentado, fica lá no posto de gasolina do Rubens, e fica o dia inteiro conversando fiado, aquele negócio todo, e no entanto, o pai dele, Alexandre Magnone, que 100% italiano, já faleceu há muito tempo, ele veio para colher café, ele muita gente, colher café em Mococa, São José do Rio Pardo e São João da Boa Vista, depois pintou lá em Muzambim, casou-se, e nasceram vários e vários filhos, e um filho dele chamava-se, lá de São José do Rio Pardo, Benito Mussolini Magnone, e tinha um neto chamado Adolf Hitler Magnone, entendeu por quê? Ele veio da Itália, ele era Mussolini Futebol Clube, ele ficava ouvindo a raia de madrugada e tal, na Segunda Guerra Mundial, torcendo, meu sogro fala muito torcendo, é claro, para o Mussolini, é torcendo para o Hitler, e depois se arrependeu, mas uma coisa ficou clara, a única horta, aqui em São Paulo falam-se quintal, a única horta da minha terra, hoje são 22 mil pessoas que moram lá, a única horta da minha terra, viu, o cara de milso, que tinha parreira, era na casa do meu sogro, porque o senhor Alexandre Magnone, italiano puro, ele montou lá, ele plantou várias parreiras, porque ele queria fazer o vinho Muzambim, depois eles fizeram até o vinho Cerávolo, que já fechou há muito tempo, mas eu queria saber de você, essas informações que chegam aí da Itália, que temos famílias que têm que ficar com o morto pelo coronavírus, o membro da família, tem que ficar ali 24, 48 horas, porque não tem como recolher, não tem para onde levar, não tem como sepultar, não tem extrema unção, não tem mais nada. É, essas informações que chegam a vocês no Brasil são informações verdadeiras, são as informações que passam também aqui nos canais de televisão da Itália, o país está parado, não existe outro assunto na imprensa, que não seja esse vírus, essa pandemia que tomou conta do mundo, e tudo isso que é noticiado no Brasil é uma realidade, quando saiu a foto nas redes sociais de cerca de 10 caminhões do Exército, a cidade de Bérgamo, cidade em que eu sou pastor de uma pequena igreja, divulgou-se a notícia, saiu-se uma foto de 10 caminhões que estavam carregando corpos para sepultar em outras cidades vizinhas, muitos amigos me ligaram, me mandaram mensagem dizendo, Edmilson, é realidade isso, é verdade, ou se trata de fake news? Eu disse, infelizmente, essa foto não se trata de fake news, é uma realidade, as pessoas estão morrendo, faltam leitos nos hospitais, faltam leitos nas UTIs, faltam médicos aqui na parte norte da Itália, e nós ouvimos um médico dizendo que eles estão sem saber o que fazer, e o coração cortado por verem pessoas agonizando e morrendo em torno deles, e eles sem poderem fazer nada, é a realidade, Milton Neves, infelizmente. Eu escuto você já há muitos anos, mando mensagem sempre que estou ouvindo a Rádio Bandeirantes para falar de futebol, o meu sonho seria um dia entrar contigo no ar para falar a respeito do Vitória da Conquista, time da minha cidade, quem sabe Vitória da Conquista ganhando um campeonato baiano, como chegou muito perto há cerca de três anos atrás, e eu pensava um dia, um dia vou entrar com o Milton Neves, vou falar do Vitória da Conquista campeão baiano, mas infelizmente tenho a primeira oportunidade de falar no ar contigo para tratar de um assunto tão triste que tem abalado a Itália e abalado também o mundo. Fico tão feliz de ouvir isso, porque nós estamos há tantos anos, há mais de 50 anos com o microfone na mão, Dan Stubach, que eu chamo de Alpatino do Brasil, ele fala que me ouve desde os 5, 6 anos, Daer Chade, grande médico brasileiro, irmão de Jamil Chade, nosso colega aqui do Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão, também desde moleque, ele fala isso e tal, eu ouço um presidente do Macro, me falava Ambrosano, eu ouço você desde os 5 anos, 7 anos, 8 anos, eu fico muito feliz com isso, viu, pastor? Pastor Edmilson. Eu faço parte dessa turma que te escuta já há muito tempo e tive um momento de muita alegria e honra para mim quando, por intermédio de Bernardo Ramos, pude visitar os estúdios da Rádio Bandeirantes numa quarta-feira à noite, onde jogava naquela noite Palmeiras Internacional, o jogo era no Sul, Ulisses Costas estava narrando, Cláudio Zaidan, o meu irmão em Cristo, estava fazendo os comentários e o Edmundo estava ali também porque ia comentar um outro jogo na TV Bandeirantes e eu pude tirar uma foto contigo e eu me lembro que no momento da nossa despedida você me perguntou, ô rapaz, você é primo do Zaidanço? Eu disse, não, não, eu sou um ouvinte, um baiano que mora em São Paulo já há muito tempo e vim aqui visitar vocês e aí na hora de ir embora você disse uma frase cérebre, que Deus te ajude, rapaz! Eu guardei aquilo no coração, você é uma pessoa tão grande, um ícone do rádio brasileiro, dando atenção nos corredores da rádio para um simples ouvinte que foi ali visitar vocês e conhecer as dependências da Bandeirantes. A tua simplicidade deixou em mim uma marca e só fez aumentar o carinho que eu já tinha por você, querido Milton. Ô, pastora de Milson, você me emociona, rapaz. O Cláudio Zaidan não gosta de tirar foto, sabe por quê? Não, eu estou feio demais, eu estou muito marrotado, eu não pus ainda maquiagem hoje, porque eu gosto de passar rugem na cara para ficar bonito, mas eu fico feliz em qualquer lugar, sabe? No avião, no lobby do hotel, na rua, na galeria lá da minha, onde fica na Paulista, no meu escritório, ou no restaurante e tal, o pessoal vem tirar foto. Pessoal, mas você tem uma paciência, e você fala, amigo, eu a maior alegria é tirar foto com vocês, porque o dia que pararem de tirar foto comigo, depois eu já acabei, entendeu? Então, Edmilson, pastor, vou dizer agora para você, você me deixou tão feliz que a partir de hoje eu não sou mais. Bora, Bahia, minha porreta! Agora eu sou o torcedor do Vitória da Conquista por causa de você, pastor. Eu agradeço a atenção, o carinho, Milton, e agradeço e aproveito também o momento para mandar um abraço para o meu pai, o senhor Avelino Moreira Silva Neto, que está em Vitória da Conquista agora, escutando funcionário da Rádio Bandeirantes de Conquista há cerca de 36 anos, e mando um abraço a todos os meus irmãos conquistenses, e aproveitando a potência que é o microfone da Rádio Bandeirantes, peço aos meus irmãos conquistenses que leve a sério todas as notícias e tudo aquilo que é passado pela imprensa, porque a situação é caótica, e eu aqui da Itália não quero ver o meu Brasil, o país que eu amo, vivendo a realidade que nós estamos vivendo aqui na Itália. Então, embora conquista a minha porreta, ou vitória da conquista a minha porreta, minha cidade natal, que eu amo, é para mim a capital do mundo, como é para você, Muzambinho. Isso, Muzambinho é a melhor cidade do planeta, né? O Alberto Caeiro, um dos heterônimos do Fernando Pessoa, ele falava mais ou menos assim, ó, o maior rio do mundo não é o Tejo, não, o rio mais importante do mundo não é o Tejo, não, é o córrego que corta a tua aldeia. Portanto, o rei guim d'água lá de Muzambinho, para mim, sabe, é o rio São Francisco. Agora, o Edmilson Souza, me diga uma coisa, até minha esposa está aqui do lado, ela é evangélica, e eu sou católico, você, eu queria saber como é que está lá na tua igreja, está vazia? Ô Milton, nós estamos na cidade de Bérgamo, tomando conta daquela igreja há um ano e meio, os nossos cultos acontecem aos domingos pela manhã, de 10 ao meio-dia, quarta-feira de 8 às 9 e meia da noite, sexta-feira de 8 às 9 e meia da noite. No dia 23 de fevereiro, nós estávamos na igreja por volta das 9 horas, para começar, nos preparando para começar o nosso culto, quando chegou uma irmã que faz parte da igreja, com a máscara e a sua filha também. E nós ainda, as informações que tínhamos eram pouquíssimas aqui, não se divulgava tanto a seriedade do vírus, do coronavírus, e ela me perguntou, pastor, é problema participar do culto com a máscara? Eu disse, minha irmã, não é problema nenhum, você fica à vontade, a gente vai fazer o culto, ela cuida dos seus pais, que tem a mãe cerca de 83, o pai cerca de 86 anos, e você precisa mesmo tomar cuidado, porque há duas pessoas na tua casa já avançada em idade, que precisa de um cuidado especial, portanto, fique à vontade. Fizemos o nosso culto das 10 ao meio-dia, e nós temos na igreja, todos os domingos, um almoço que a igreja oferece gratuitamente, para todas as pessoas presentes, e durante o nosso almoço, chegou a notícia de que a partir daquele momento, dia 23 de fevereiro, não poderia acontecer nenhuma reunião na Itália, por causa deste vírus, que era uma coisa muito séria, a nossa igreja, que é sede aqui em Milano, numa cidadezinha colada com Milano, que faz parte da grande metrópole aqui em Milano, chama-se Bolate, e nessa igreja sede nossa, nesse domingo 23 de fevereiro, já foi cancelado o culto, não aconteceu, e aí a Itália começou a escutar, com mais frequência a respeito do vírus, eu me lembro que na segunda-feira, fui para o trabalho, trabalho nesse site chamado Amazon, fazendo entregas aqui, e nós escutávamos as primeiras instruções, sobre a precaução, para a realização do nosso trabalho, só que para nós, era somente uma gripezinha, que passaria logo, e nós falávamos isso, falávamos, comentávamos entre nós, é um vírus que vai passar, como tantos outros já se passaram também, como outras epidemias que nós já enfrentamos e já vencemos, mas o que trouxe um susto para toda a Itália, foi quando o número de mortos começou a aumentar, começou a se tornar gigante, e as pessoas diziam, ah, mas é somente ancião que está morrendo, porque tem imunidade baixa, quando na verdade não era, começou jovens morrerem também, e a Itália aos poucos foi acordando, para a realidade do que é o coronavírus, que hoje a gente está falando de 53.578 pessoas contagiadas com este vírus, estamos falando de 4.825 pessoas mortas, ontem batemos o recorde de número de pessoas mortas na Itália, com 793 pessoas, é uma coisa de assustar, é de chocar o mundo, é de cortar o coração, porque mais nós poderíamos imaginar situação dessa, o presidente ontem deu uma entrevista coletiva, dizendo que as fábricas têm que fechar, que vai ficar aberto somente àquilo que é essencial para a vida, para a sobrevivência humana, até o dia 3 de abril, não vai funcionar as fábricas que ainda estavam funcionando, como eu disse ao Guilherme Simatti na sexta-feira à noite, fábricas funcionavam aquelas que tinham, se adequado àquilo que as autoridades pediam, que era a distância entre um funcionário e outro, a máscara, a luva, o álcool gel para todos os funcionários, essas fábricas funcionavam, a partir de hoje, segundo o decreto do Giuseppe Conte, que é o primeiro-ministro da Itália, que seria no nosso caso o presidente do país, ele decretou fechamento, está aberto somente supermercados e farmácias na Itália, porque o país precisa parar, a situação é muito séria, a cada momento está morrendo pessoas, nós temos na cidade de Bérgamo, onde eu tomo conta desta igreja, o maior número, o lugar onde o coronavírus tem trazido a sua maior destruição, e nós escutávamos ontem o síndico, que seria no caso o prefeito da cidade de Bérgamo, dizendo que o número que é divulgado na imprensa, é um número que não é um número real, porque não se tem condição de dar um número atual e real, porque muitas pessoas morrem em casa. Sexta-feira em Bérgamo, a conta, segundo a imprensa, era de 5.154 contagiados, com cerca de 695 pessoas mortas, só que a cada momento, esse número cresce, e para nós isso é uma tristeza muito grande. Falava-se hoje pela manhã, num telejornal aqui da Itália, da cidade de Milano, em Milano são cerca de 1.829 pessoas contagiadas, e já se fala de mortos somente na cidade de Milano, de 3.095, falando de uma cidade, é muito triste, Milton Neves, muito triste. Ainda falando sobre a região de Bérgamo, que é onde o foco é maior, nós temos uma cidade chamada Zonho, que faz parte da região de Bérgamo, é uma cidade, olha o tamanho da cidade, Milton, e aí você pensa na proporção disso. A cidade tem 8.800 habitantes, nessa pequenina cidade, já contabilizaram 78 mortos por conta do coronavírus. A Itália parada, a Itália que sente muito, uma dor no coração, porque é um mês, estamos falando de um mês, exatamente um mês, que a notícia estourou aqui, e nesse um mês, nós já perdemos quase 5 mil pessoas. Olha, pastor Edmilson Souza, de Vitória da Conquista, radicado hoje religiosamente na Itália. Eu ando dando muita entrevista, vários assuntos lá, para o pessoal do UOL, não sei se foi para o UOL, ou se foi para a SPN, a molecada que me ouve também, desde molequinho e tal, o Bianchini, me perguntaram quantas ações de merchandising e quantas entrevistas você fez na tua carreira. Eu disse, olha, ações de merchandising no rádio e na televisão deve ter feito uns 25 mil, 25 mil ações. Agora, entrevistas, eu acho que umas 15 mil, no rádio, na televisão e no jornal também. Mas eu garanto para você, até pela importância fundamental do assunto que estamos abordando, 99% você e 1% eu aqui estou perguntando, Edmilson Souza, eu acho que essa foi a mais importante entrevista que eu já fiz, viu? Você fala muito bem, você está aí no epicentro do problema, porque hoje a Itália, a Itália está sofrendo mais do que os inventores da bagaça toda aí, que é a China, entendeu? Então, queria, não estou terminando a entrevista não, quero falar muito mais com você. Mas você é brilhante, cara, você é brilhante, você é um Nizango Anás, outro baiano, Daniel. Eu agradeço o carinho, isso é muito reflexo da minha infância, nos estúdios da Rádio Bandeirantes de Conquista, por quem eu tenho um carinho muito grande, e é reflexo também de, com 39 anos, ser um ouvinte, um ouvinte assíduo da Rádio Bandeirantes, escutar você, escutar Cláudio Zaidan, escutar toda a equipe da Bandeirantes, acabou deixando para mim alguma coisa de aprendizado, quando precisa se falar e precisa trazer aos ouvintes uma notícia, infelizmente triste nesse momento. Como eu disse a você no início da entrevista, havia um sonho, havia um desejo no coração, havia uma esperança de um dia falar contigo num domingo pela manhã, para os ouvintes teus, que são muitos, a respeito de vitória da conquista campeão, a respeito de um campeonato baiano, de uma alegria do meu povo, mas infelizmente, eu me reporto a vocês, da Rádio Bandeirantes e a todos os ouvintes, para tratar de um assunto que é tão triste, e que tem deixado, nos italianos, no país, ou no mundo, de uma forma geral, uma tristeza muito grande. Milton, eu quero relatar um fato que me ocorreu na sexta-feira, quando eu estava trabalhando, a gente faz aqui, para esse site de compras, chamado Amazon, cerca de 100, 120 entregas por dia, e eu disse ao Cimate, na sexta-feira, que de manhã, trabalhando, eu cheguei num condomínio para entregar, e uma cena trouxe lágrimas aos meus olhos, haviam muitas bandeiras da Itália, no terraço dos prédios, na sacada dos prédios, é normal você ver isso aqui na Itália, é normal ver cartazes também, grandes cartazes, com o arco-íris, com uma frase em italiano, dizendo, Andrà tutto bene, que é, vai dar tudo certo, vai andar bem, nós vamos vencer, e eu ouvia um som, e de repente parei, para escutar o que era, era o hino da Itália, e uma jovem, da sacada do prédio, gritando, cantando o hino, e eu podia perceber que aquela música, o cantar, era um cantar de alma, era um cantar de alguém que diz, a gente vai vencer, a gente está junto nessa guerra, nós não vamos nos entregar, como é a expressão em italiano, nós não vamos molar, nós não vamos desistir. A sensação é triste, dizia também ao Guilherme Cimatti que trabalhando há dois anos com esse serviço de entregas aqui, era cerca de, e a cada dois meses eu via a espécie de uma bandeira que é colocada na frente das casas quando morre uma pessoa, e de dois em dois meses eu via uma homenagem dessa. Trabalhando nesta última semana, todos os dias, eu passei por uma casa ou por um prédio que tinha uma homenagem dessa, com uma foto da pessoa, e com um resumo da sua história, quando nasceu, quando morreu, porque morreu, e é triste ver que a Itália está vivendo essa situação. O presidente dizia naquela entrevista que eu citei momentos atrás de ontem, à noite, que depois da guerra este é o pior momento vivido na história da Itália. Olha, pastora de Milson Souza, eu gosto de muita coisa na vida, mas gosto mais de futebol, futebol e futebol. Você falando, cara, eu estou bebendo suas palavras como nossos ouvintes da Bandeirantes, como se fosse o Pelé para mim, falando comigo, aqui do meu lado, na minha casa. Você é brilhante, e agora eu quero um favor teu, porque você está sendo ouvido por milhares e milhares e milhares de italianos e descendentes italianos no Brasil. Então, eu queria que você mandasse uma prece, um conselho, falando em italiano para o povo italiano do Brasil, depois você traduz, por favor. Ok. Cara italiano, em questo momento, eu vou usar com este espaço da Rádio Bandeirantes, com esta potência aqui a Rádio Bandeirantes em Brasil, em Itália, que escoltam a nossa voz que preguem ao Senhor, que cercam ao Senhor e que também digam aos vostros que estão aqui na Itália, escoltam aquilo que vem da imprensa, que dizem de restar a casa, porque aquilo que estamos vivendo aqui é uma coisa seria, não trata-se de um scherzo, não é um scherzo, de maneira é uma coisa séria que a Itália está afrontando, mas como vocês dizem na vossa língua, andrà tudo bem, andrà tudo bem, é questa a nossa esperança e nós aspettamos de presto, presto retornar a viver a nossa vida normal e como era prima de venir e estudar este vírus que porta em nosso coração um dolor e cozy grande. Meus filhos que do lado entenderam tudo, porque eles são cidadãos da Itália, minha mulher também, eu entendi quase tudo, o sentido e tal, mas os italianos do Brasil todos entenderam e muitos caras em dúvida, então faça só um resuminho, deu para entender, é claro, mas faça um resumo uns dois minutos da sua benção aí, por favor. O resumo é eu pedir, comecei dizendo que agradeço o espaço da Rádio Bandeirantes que é uma potência e pedi a eles que ficassem em casa, que orassem ao Senhor, que pedissem adeus pela Itália, porque o momento que nós estamos vivendo é muito tenso, é muito sério, as notícias que saem na imprensa não, não é mentira, é verdade, infelizmente, e que eles devem pregar, orar a Deus, mas também falar com os parentes que estão aqui de ficar em casa porque a situação é crítica, não é brincadeira o que nós estamos vivendo. Em resumo, foi isso que eu disse em italiano, caro Milton Neves. Agora, pastor, como aqui no Brasil o PT está meio quietinho, louco para falar que isso aí é culpa também do Bolsonaro, mas deixa para lá, aí também tem Lula e aí também tem, é claro, o Bolsonaro, aí tem, ou seja, divisão política, como a Itália, bem no popular, dormiu no ponto, dormiu de botina, porque a coisa nasceu lá na Índia, na China, e de repente a Itália, que não tem nada a ver com a coisa, tem mais vítima do que a China, estão culpando quem aí? Ô Milton, de verdade, isso foi uma coisa também que me chamou a atenção aqui, vendo os programas de televisão. Nesse momento, a Itália está unida, buscando uma solução. Eu esperava que eles tivessem a mesma atitude nossa, do nosso povo brasileiro, que qualquer assunto, qualquer notícia, desculpa para começar-se uma guerra política, mas o que a gente vê por aqui é justamente o contrário. na imprensa é dada aos governantes um espaço para falar, porque eles são as autoridades em iminência no país, mas é dado também um espaço para falar para aqueles que são da oposição. E nesse momento, a Itália está unida em busca de uma solução, e o espaço que é dado à oposição, que não está no poder, não é usado para críticas, é usado justamente para isso, para alertar o povo. Olha, nós precisamos estar atentos, nós precisamos buscar uma solução para toda essa situação que nós estamos vivendo, do que eu vi aqui a oposição nesse momento e entender o que não é momento de guerra ideológica, não é momento de trazer fatos do passado, de quem fez, de quem deixou de fazer, é momento de estar unidos, buscando o bem único, que é o bem do país, muito diferente, e o que traz tristeza ao meu coração, da realidade vivida no Brasil, que todo assunto se transforma em uma guerra política desnecessária e que não nos levará a lugar nenhum nesse momento que o que a gente deve fazer é unir as forças em procura do bem, em procura de uma saída dessa situação triste que começou também no Brasil, mas infelizmente o nosso povo ainda não chegou nesse nível de maturidade, mas eu espero que um dia nós chegaremos. É, o nosso Bolsonaro aqui, pelo menos no Brasil, faz um ano e três meses que ninguém rouba, não tem ladrão no Distrito Federal, entendeu? A ladrãozada, tudo saiu, mas ele deu um azar danado, com ele pintaram aquelas manchas, o óleo negro no nosso litoral, brumadinho, pintou também os incêndios, pintaram os incêndios da Amazônia, e agora essa desgraça toda do coronavírus, tudo na gestão dele, espero que tudo dê certo. Agora ele precisa ter mais calma no falar, eu falei, escrevi, eu estou com mais de dois milhões de seguidores, quatro milhões de seguidores nas três redes, entendeu? Bolsonaro, fale menos, não tinha aquela figura da época da ditadura, que era exagerado, mas parcialmente você devia ser como ele, nada a declarar, nada a que ele, esse negócio da gripinha que ele falou, isso aí pegou mal pra burro, não devia falar. Pegou, e Milton, pode falar. Foi, desculpa te interromper, eu estava hoje aqui tomando meu café da manhã com a minha família, assistindo um telejornal aqui da Itália, e passou a imagem do presidente no exato momento em que ele diz isso e a imprensa aqui dizia, olha o que diz o presidente do Brasil nesse momento em que nós italianos temos cerca de 53 mil pessoas infectadas, quase 5 mil mortos, olha o que diz o presidente do Brasil, aí passa a fala do presidente Bolsonaro dizendo, é só uma gripezinha e eu não vou parar, infelizmente, infelizmente, essas coisas vieram a acontecer no governo dele e, infelizmente, ele acabou dando uma declaração que chocou o mundo devido à seriedade do caso que é aqui na Itália, que é em outros países, Espanha, que perto da gente está também uma situação muito crítica e hoje pela manhã eu escutava que os Estados Unidos é já o terceiro país com o maior número de infectados, somente um dia foram registrados 8 mil novos casos e já são cerca de 307 mortos nos Estados Unidos, então, não é uma gripezinha caro brasileiro que me escuta nesse momento através das ondas do rádio, através da internet que escuta o Milton Neves que tem uma audiência enorme, não é somente uma gripezinha, é um vírus que mata e não mata somente velhos como estão dizendo aí, o que seria já um problema muito grande para todos nós se matassem somente os velhos, seria um grande problema já, mas não é realidade, morrem-se jovens também, morreram jovens de 21 anos, de 30, de 35, eu tenho um colega do serviço que perdeu o tio com 54 anos, tem um amigo nosso, irmão da igreja que está com 52 anos numa UTI passando muito mal também, acabei de receber uma ligação há cerca de uma hora e meia atrás de uma senhora boliviana que faz parte da nossa igreja chorando e pedindo pastor, ore por nós porque a minha netinha que nasceu dia 14 de fevereiro a uma da manhã foi para o médico com 39 de febre e até agora eu não tenho notícias então, caro povo brasileiro irmãos brasileiros não é só uma gripezinha é um vírus que mata é uma coisa muito séria eu estou nas ruas da Itália trabalhando entregando com meu furgão penso que a partir de amanhã não poderei fazer estou até esperando a resposta aí da nossa empresa porque segundo o que o presidente disse é para fechar tudo vai ficar somente aquilo que é essencial para a sobrevivência não sei se vou trabalhar mas não é uma gripezinha é um país que está de joelhos prostrados diante de um vírus que já ceifou quase 5 mil pessoas e como dizia o prefeito de Bérgamo estes números são números daqueles que foram aos hospitais são números que foram contabilizados porque fizeram um exame porque deram entrada no hospital e quantos estão a casa quantos morrendo a casa e que não puderam e que não tiveram tempo de receber um atendimento médico não é hora de ir para mercado não é hora de estocar nada em casa não é hora de se preocupar com álcool gel porque como eu dizia na sexta-feira para o CIMAT e para a Bruna Barbosa álcool gel não cura se a pessoa for infectada ela não vai ficar curada passando álcool gel bebendo álcool gel fazendo lá o que for com álcool gel não é momento de fazer aglomerações não é momento de fazer como algumas pessoas faziam aí no Brooklyn na sexta-feira nós tivemos notícia através da Rádio Bandeirantes as pessoas no half hour no bar a coisa é muito mais séria do que nós pensávamos na Itália é muito mais séria do que as pessoas pensam no Brasil olha sobre o Bolsonaro ainda o Bolsonaro gente eu escrevi isso nas minhas redes sociais o Bolsonaro é um sujeito digamos tosco um tosco popular muitas vezes inoportuno mas não é ladrão não é vagabundo ladrão ordinário entendeu pelo menos expulsou as ratazanas dos esgotos brasileiros ratazanas vermelhas aí eu escrevi isso mais de mil pró mais de mil bolsas eu tenho dois milhões uns quebrados no twitter que eu mais acompanho agora você agora você está contra você virou comunista só porque a band fez um acordo com a empresa chinesa gente eu passei a semana em casa só assistindo filme só saí para ir para um distrito policial porque eu quero prender um ladrão que abusou da confiança entendeu e aí eu nem sabia porque eu não fui a Bandeirantes desde domingo hoje faz uma semana que eu não vou a Bandeirantes eu não sabia que o nosso presidente Johnny Saad tivesse feito esse acordo de conteúdo entendeu jornalístico e como temos aí no primeiro andar no primeiro subsolo esse acordo de 200 anos já com a televisão japonesa e agora com a televisão chinesa não tem nada a ver a Bandeirantes é absolutamente idônea e absolutamente independente então não tem nada e eu não represento nada em termos de diretoria da Bandeirantes não você agora está contra o Bolsonaro você virou comunista vai tomar banho na soda xará o negócio é o seguinte você falou muito de Bergamo pastor vamos para o futebol esse jogo Atalanta e Valência foi que realmente impulsionou o espalhamento do vírus maldito aí na Itália ô Milton nós ouvimos esta informação e mais informação do Brasil aqui na imprensa da Itália pelo menos se passou eu não vi no momento não li em nenhum site nenhuma notícia sobre essa lembrando que os jogos do Atalanta que é o time da cidade de Bergamo que está na Champions League estes jogos da Champions League acontecem no estádio San Siro que é o estádio da cidade de Milano que fica a cerca de 50 quilômetros de Bergamo os jogos da equipe do Bergamo que acontecem no estádio do Bergamo que é um estádio menor que o San Siro são apenas os jogos da série A do campeonato italiano o jogo com Valência foi na cidade aqui de Milano é certo que havia cerca de 45 mil torcedores no San Siro e a maioria desses torcedores são moradores de Bergamo que por causa da distância curta 50 quilômetros com estradas muito boas aqui na Itália vieram para o San Siro para o San Siro para acompanhar o time da cidade o time de coração não se fala aqui a respeito disso mas de repente cooperou sim com essa proliferação desse maldito vírus que está assolando a nossa cidade eu pediria ao Guilherme Heredia Cimatti o melhor produtor com o qual trabalhei no rádio e olha que eu estou há 50 e qualquer coisa 50 e poucos anos com o microfone na mão hoje direto da minha casa coisa muito rara eu queria que o que se mate fizesse uma pergunta mas antes por favor pastor é uma coisa que está chocando o mundo inteiro entendeu o jeito em que os italianos impossibilitados de atender dignamente com respeito e tal todas as famílias e todas as famílias dos mortos como é que está o sepultamento a imagem aí os mortos sendo carregados sendo carregados em caminhões tudo montuado lá e o padre não tem nem como dar extrema unção estão sendo incinerados estão sendo enterrados os cemitérios estão dando conta por favor faça um resumo pra gente aqui pastor Milton antes do resumo é bom ressaltar que aqui na Itália a tradição não é como a nossa no Brasil que a pessoa morre num dia no outro dia já acontece o sepultamento aqui na Itália eles deixam o corpo ali de três a cinco dias é o momento que os familiares vêm pra visitar e fica ali é estranho eu como pastor fui chamado a cerca de três meses atrás pra orar por uma família que havia perdido um ente querido e aí nós estávamos ali eu perguntei mas sim que horas porque era de noite era cerca de oito da noite que horas amanhã será o sepultamento e me disseram não pastor aqui na Itália não acontece assim não essa pessoa faleceu ontem e ficou já toda a noite passada ficou hoje o dia e faltam agora três ou quatro dias pra ela continuar aqui até o sepultamento nesse exato momento essa tradição não pode ser respeitada não pode ser vivida devido a muitos casos que acontecem na cidade de Bérgamo Bérgamo não existe mais espaço para enterrar os seus mortos e o que a comune que seria no caso a prefeitura de Bérgamo está fazendo é com os caminhões do exército levando esses corpos para serem enterrados nas cidades vizinhas porque em Bérgamo mesmo não há mais espaço não há mais vala cova para poder fazer esse sepultamento bom pastor antes do simate e aquela situação que chegou aqui ao Brasil também que os heróis médicos os heróis aliás eu peço ao simate que faça um levantamento de tudo quanto é médico de futebol que eu vou colocar hoje no terceiro tempo da band e os médicos de futebol porque neste momento nós temos que dizer milhões de vezes obrigado aos médicos às enfermeiras ao pessoal da saúde do planeta esses heróis que está morrendo muita gente para salvar eles acabam morrendo entendeu eu queria saber de você em relação aos médicos e é verdade que aí na Itália chega o momento que os médicos e as enfermeiras chegam a escolher aquele que pode ainda viver e aquele que não tem mais jeito e joga a toalha porque não tem mais jeito falta espaço falta equipamento que eles escolhem quem ainda pode viver quer dizer uma coisa macabra mas absolutamente profissional tem gente que já não tem mais jeito aos 48 do segundo tempo outros estão nos dois do segundo tempo então eles vão cuidar daquele que está começando no segundo tempo uma linguagem de futebol o que acontece pastor está acontecendo isso mesmo conforme eu li na imprensa brasileira Milton Neves na quarta-feira isso começou a ser passado aqui nas redes sociais e de repente muitas pessoas diziam é fake news não tem condição não pode ser não é verdade quando de repente apareceu na televisão exatamente isso um médico dizendo que eles chegaram ao ponto de não poder socorrer todas as pessoas eles querem trabalhar eles fizeram um juramento eles são fiéis ao juramento que fizeram no momento de conclusão do seu curso no momento do início da sua carreira na medicina mas chegou um ponto em que eles disseram a repórter da TV da Itália nós não temos o que fazer a gente é muita gente nós não conseguimos atender a todos a gente precisa é uma coisa que choca os nossos corações mas não dá para atender todo mundo aqui na parte norte da Itália é o lugar onde a epidemia trouxe maiores números mortes e todos os infectados o número maior está aqui na parte norte e eles diziam a respeito disso não dá para atender todo mundo e o que a gente vai fazer a gente vai atender aqueles que aos nossos olhos ainda tem alguma esperança e o que o médico dizia é é duro está aqui cercado de pessoas agonizando foi essa palavra que ele usou agonizando no momento da morte e a gente está de mãos atadas não podendo ajudar todo mundo é verdade infelizmente é verdade não é uma notícia de hoje domingo de ontem de sexta-feira não Milton é notícia aqui na Itália desde a quarta-feira já essa realidade enfrentada pelos nossos médicos é normal quando você liga a televisão ver muitas chamadas dos enfermeiros e a gente fala médico mas está falando a respeito de toda a classe não só dos médicos os enfermeiros também os técnicos em enfermagem é normal acontecer chamadas na TV com essas pessoas com fotos deles depois do expediente porque muitos deles não podem voltar para casa como faltam profissionais eles ficam no hospital eles dormem ali eles fazem as suas retenções ali e continuam ali para não ter que se deslocar até a casa e depois voltar depois do expediente depois de muitas horas de serviço eles tiram a máscara Milton Neves é triste a imagem você olhar para a cara de uma jovem enfermeira para a cara de uma jovem doutora e ver quase que a sua pele cortada pela máscara devido a quantidade de horas que ela passou com aquilo no rosto trabalhando se doando para tentar salvar vidas choca o coração é muito triste ver isso aí nós estamos aqui aguardando porque disseram que cerca de mil médicos com enfermeiros técnicos e enfermários estão vindo do sul para poder ajudar os daqui do norte porque a situação aqui é caótica é crítica Milton olha pastor você é um homem rádio você é um homem jornal você é um homem internet você é um homem televisão você pega a maioria dos seus ouvintes vai fazer a mesma coisa e falar do mesmo jeito porque ouvir a bandeirante é uma grande escola Milton você nos coloca dentro dos hospitais dos cemitérios e dos pontos-socorros tudo daí da Itália e o Guilherme Cimatti que vai fazer uma pergunta a você ele é italiano Guilherme Heredia Cimatti Pinto Júnior é aqui na Itália seria chamado de Cimatti Cimatti ele queria contar até uma coisa ele tem a avó dele a avó dele que mora aqui em São Paulo ela tem 90 para 91 anos Dona Tereza e Dona Tereza veio da Espanha e ela está realmente 90 anos sabe como é que é esse menino nosso ele dá banho na avó de 90 anos todo dia e todo dia ele caminha ali no do lado da casa e tal é um menino maravilhoso e tal vai se casar agora com a Bruna Barbosa esse menino e esse menino esse menino é uma das coisas mais notáveis da história do rádio nos últimos anos Oxalá eu tivesse um filho assim agora Cimatti a sua pergunta você que é o pai da matéria nota 10 da Rádio Bandeirantes que vamos repercutir em todas as nossas rádios aqui na condução do Mário Bacei trechos também na Rede Bandeirantes Televisão porque é um depoimento de testemunha ocular dos fatos como era dito antigamente no Repórter S vamos lá tudo bem Edmilson como é que vai bom dia aqui no Brasil bom dia Guilherme Cimatti tudo bem querido apesar da nossa situação aqui a gente segue em casa com a família tentando distrair o Caio de 5 anos o Pedro de 7 meses tentando ajudar a esposa aqui que está há mais de um mês trancada em casa já apesar de tudo isso nós estamos bem graças a Deus vamos procurando forças para continuar na batalha contra esse mal que assola a Itália que é já também a nossa nação minha esposa pegou como os filhos do Milton Neves a cidadania italiana o Caio também e o Pedro de 7 meses já nasceu aqui portanto também cidadão italiano Edmilson queria que você relatasse aqui para o Milton e para o ouvinte Bandeirantes o momento em que você supostamente possivelmente até provavelmente teve o coronavírus teve febre passou mal ficou em casa teve de deixar de trabalhar vendo noticiário tudo que estava acontecendo você pensou no pessoal que está aqui no Brasil você está com quem aí na Itália como é que foi esse momento queria que você descrevesse tudo por favor foi um momento difícil para mim foi um momento tenso para minha esposa porque foi justamente naquela primeira semana dia 23 foi quando nós recebemos a notícia aí passou-se essa última semana de fevereiro no sábado no sábado dessa semana de 23, 24, 25 aquela semana ali eu comecei a sentir mal em casa a febre dores de cabeça dores na região do pulmão sangramento nasal e já se falava do vírus mas ainda era aquele momento de é uma febrezinha vai passar não é nós não tínhamos a real noção do que era e aí a minha esposa disse olha vai ao médico nós temos aqui na Itália um sistema de saúde é um dos melhores da Europa é um sistema de saúde público eu tenho um serviço que no Brasil seria um serviço de carteira nada aqui a gente chama de contrato indeterminado e eu disse olha eu vou para o médico e de repente pego alguns dias para estar em casa para repousar isso no sábado no domingo eu já levantei muito mal e disse Natália a situação é um pouco preocupante porque eu estou a cada momento piorando liguei para o meu chefe e disse que não poderia ir trabalhar na segunda-feira porque estava mal e nós já escutávamos a respeito de casos de coronavírus mas na segunda-feira fui ao médico fui ao médico muito mal é um médico aqui perto de casa cerca de dois três quilômetros e eu disse a ele doutor estou sentindo febre dores na região do pulmão dor de cabeça sangramento nasal corpo muito ruim dá uns calafrios no corpo dá umas pontadas nas juntas dos ossos também eu posso fazer o teste nesse dia eu cheguei na clínica fiz um vídeo de um minuto inclusive foi foi retransmitido lá para a Globo da Bahia porque nós temos alguns contatos ali por causa da rádio acabou passando lá o vídeo que eu fiz da clínica vazia das poltronas com já o pedido fique longe não se assente perto a secretária não a recepcionista da clínica apavorada ela estava dentro de uma sala e a gente chegava e ela não dizia ela gritava não é pra fica longe não pode tocar mas senhora mas por que tamanho agonia apavora não porque essa coisa é séria o italiano está pensando que é brincadeira e não é fiz o vídeo ali e quando eu entrei para ser atendido pediu doutor doutor eu posso fazer o teste eu disse você não vai fazer o teste porque os hospitais neste momento estão todos lotados não tem teste para todo mundo e devido a sua idade e os sintomas que você me apresentou toma esse antibiótico fica uma semana em casa e aí depois de uma semana se passar segue a vida se piorar você volta aqui e a gente vai vai fazer o teste aí eu vim para casa não pude constatar que era o coronavírus mas tudo leva a crer que era porque eu tive contato com algumas pessoas que depois disso ficaram muito ruins elas também e uma delas trabalha no hospital de Bérgamo conseguiu fazer o teste e deu positivo tem um outro amigo nosso baiano também conterrâneo que ficou em casa mais de uma semana muito mal e é um camarada atleta um camarada jovem e eu penso que mesmo não tendo feito o teste mas tudo indica por tudo que eu passei que provavelmente eu sou um desses que fez parte dos contagiados e que não foi contabilizado que é uma realidade aqui na Itália mas Guilherme é triste viu é triste porque você pensa na esposa você pensa nos filhos e não não é fácil não a gente tem sim no coração como pastor como um conhecedor da palavra de Deus é a minha fé e eu não uso o momento aqui pra fazer nenhuma pregação mas pra dizer naquilo que eu acredito acredito numa vida eterna com Deus acredito num arrebatamento da igreja que breve vai acontecer nós acreditamos isso que diz a Bíblia mas eu pensava muito na minha esposa pensava muito nos meus filhos que dependem de mim muito aqui na Itália mas graças a Deus juntamente com a igreja a gente teve forças pra enfrentar esse mal pra vencer estamos aqui de pé agora ajudando aqueles que precisam de ajuda como nós um dia precisamos e teve alguém ao nosso lado estendendo a mão e nos dando uma palavra de conforto também Edmilson e agora Edmilson duas perguntas numa só a tua família de Vitória da Conquista com certeza liga pra você todo dia como é que você está como é que você está o teu pai tua mãe querendo saber dos netos e tal e qual o teu futuro porque hoje a Itália está sofrendo mais do que a China porque a China sortou essa coisa pro mundo aí e de repente ela já estancou por isso que tem essa conversa aí que pode ser fiada eu prefiro falar que a conversa é fiada que eles por guerra econômica eles inventaram um vírus soltaram pro mundo e logo acabaram com o vírus em casa tem gente que acredita nisso e aí eles vão dominar o mundo porque se você comprar as empresas que estão hoje depreciadas porque hoje é um luto financeiro no planeta Nova York Wall Street aqui na nossa bolsa também lá em sexta-feira estava dando 5% positivo subindo aí o ministro Mandetta que eu acho muito bom falou que vai haver um colapso e tal ele foi muito forte ali caiu pra menos 2,5 então eu quero saber isso essa elucubração aí ela tem também força aí na Itália estão falando a China inventou isso soltou pro mundo matou em casa e agora vai comprar as empresas do mundo os italianos estão falando o que nesse sentido? Milton a primeira pergunta é concernente a minha família os meus pais são separados desde 1987 eu fui criado pela minha avó materna a mãe da minha mãe e por isso que fui pra São Paulo com 9 anos vivi 3 anos depois voltei pra Bahia fiquei mais 3 anos com meu pai em 96 voltei pra São Paulo e fiquei até 2007 2017 foi quando eu eu casei ou já era casado e vim pra Itália com a minha família a minha família vive parte do pai na Bahia parte da mãe em São Paulo quando a notícia chegou no Brasil eles me ligaram me chamaram no WhatsApp perguntaram sobre a situação eu disse que era real que as notícias eram verdadeiras na semana que eu estive mal eles estavam muito preocupados porque queriam saber a todo momento informações minhas já estão tranquilizados a minha irmã me mandou a mensagem cerca de 2 horas atrás chorando dizendo é verdade o que está acontecendo eu vi aqui no jornal que morrem 800 pessoas por dia é isso mesmo eu disse é isso mesmo mas fica tranquilo porque a gente vai vencer isso vai passar então a minha família está eu mando sempre mensagem para eles estão informados da nossa situação aqui que nós estamos bem graças a Deus por isso e sobre o futuro eu vou continuar na Itália eu vim para a Itália porque conhecia em 2007 na Itália um homem que vive tudo aquilo que a Bíblia ensina de amor de dedicação e de entrega é o meu sonho viver esta vida também me doar em prol do próximo quando encontrei esse homem chamado José Antônio de Castro disse a ele o meu sonho é crescer ao lado de um homem como o senhor ele me deu oportunidade a gente deixou tudo no Brasil minha esposa trabalhava num banco muito grande aí do Brasil eu tinha uma pequena fábrica que fazia peças de decoração em gesso deixamos tudo e viemos pra cá pra trabalhar no secular pra manter a família mas também pra doar parte do nosso tempo pra igreja pra os irmãos e é o que estamos fazendo vamos continuar trabalhando vamos continuar com o trabalho da igreja também auxiliando os irmãos porque nós entendemos que há um chamado espiritual para as nossas vidas aqui na Itália e vamos viver esse projeto porque pra nós isso é o que norteia a nossa vida e sobre os italianos sobre o que você comentou da notícia de que a China quer comprar o mundo uma daquelas oposições políticas aqui do governo Giuseppe Conte falava justamente isso na televisão vamos estarem atentos os italianos não vamos vender as nossas empresas não vamos doar de graça aquilo que nós conquistamos com tantos anos de história porque existe esta desconfiança eles não afirmam em momento algum que é isso que é verdade mas o italiano está com o pé atrás com essa informação então não tendo certeza o que eles estão dizendo é o seguinte vamos tomar cuidado não vamos vender não vamos nos entregar vamos até até nas televisões uma uma chamada falando que os italianos devem comprar produtos italianos eles são muito patriotas aqui e comprar de italiano produto italiano para justamente não deixar parar o o mundo financeiro do país não deixar parar a economia do país o presidente dizia naquela entrevista que eu mencionei já é a terceira vez que a menciono que a Itália está desacelerando mas não está parando não está estacionando e os italianos estão estão entendendo essa realidade e o pedido é de para comprar de italiano comprar produto italiano e ficarem atentos para esse possível golpe que pode existir mas ninguém confirma Milton Neves é somente uma especulação mas eles estão já atentos para tudo isso qual a estatística o Guilherme se vai fazer a última pergunta mas qual a estatística macabra do dia porque ontem infelizmente a Itália bateu seu recorde de mortes diárias quase 700 hoje como é que que a band daí está informando por favor ontem ontem foi mais de 700 Milton ontem foi 793 mortes nós nós não temos ainda o número porque esta é uma informação que vem atualizada às 18 horas da Itália portanto é que horas no Brasil mais quatro às 22 horas 10 horas da noite aí do Brasil é o momento em que o site da o site civil aqui da Itália eles lançam essa informação de todo o balanço do dia portanto nós teremos essa informação daqui a cerca de três horas mais ou menos nós teremos já essa informação do balanço do dia do domingo eu enviei penso que na quinta-feira quando estava o Bernardo Ramos e o Capriotti no ar a informação dos dos quatrocentos e setenta e cinco que era pra nós um número assustador na sexta-feira depois na quarta-feira essa informação na quinta quatrocentos e sete na sexta-feira seiscentos e vinte e nove ontem setecentos e noventa e três estamos agora aguardando o número de hoje e já com o coração na mão escutávamos um especialista falando aqui a respeito do pico da doença o que aumentou a nossa tristeza quando ele dizia que nós não estamos no pico desta pandemia mesmo tendo setecentos e noventa e três mortos contabilizados na Itália segundo números que é passado pela imprensa ainda não é o pico e eles aguardam o pico desta pandemia ainda em cerca de dez dias pra chegar no pico e a pergunta nossa é qual será esse pico se ainda faltam cerca de dez dias pra ele chegar e isso deixa a gente um pouco assustado Milton como aqui no Brasil né porque especialistas estão dizendo que a coisa não parou de subir que vai subir não sei que mês vamos ver ô Guilherme Simate eu falei da tua avó né de noventa anos que o senhor menino bom dá banho nela todo dia passeia com ela lá no jardim na calçada e vocês não contaram pra ela que a irmã dela de noventa e dois anos morreu sábado passado vítima de coronavírus então a tua família também tem vítima aí a última pergunta sua ao querido e maravilhoso pastor Edmilson Souza de Vitória da Conquista na Bahia é Milton ela tem noventa anos minha avó e ontem quase que eu cometi uma bobagem porque eu não sabia que ela não tava muito inteirada do que tava acontecendo e ela tava assistindo TV e ela não percebe muitas coisas que tá vendo na TV e eu cometi o erro a bobagem eu não vou falar muito até porque senão eu vou até me emocionar de falar que eu não ia beijar ela porque corria algum tipo de risco se eu tivesse alguma coisa Edmilson existe uma luz no fim do túnel diante de tudo isso? Guilherme existe existe a esperança no coração existe existem os estudos que estão sendo feitos existe a força de uma nação que a cada dia está se fechando mais em casa entendendo a seriedade do do da pandemia existe sim existe a nação não se entregou a nação mesmo que esteja de joelhos como eu disse prostrada como eu já já mencionei mas eles encontram forças pra lutar e há uma esperança no coração dos italianos que isso tudo vai passar a gente não sabe de que maneira a gente não sabe quando a gente não sabe como vai acontecer mas a esperança grita alto nos nossos corações dizendo aguenta porque vai ser algo que vai ficar na história vai deixar uma marca muito grande na história e no coração de todos nós mas nós venceremos é o que diz como é escrito nos cartazes que vemos em tantas em tantas casas em tantas janelas Andrá Tutobene vai dar tudo certo a gente vai vencer há sim uma luz no fim do túnel luz esta que brilha motivada por uma esperança não por dados se nós olharmos os dados se nós olharmos o que é noticiado a cada dia o aumento a cada dia vem sim um desespero mas eu penso que nesse momento a nação ela está colocando os olhos dela na esperança e a esperança nossa é que tudo isso vai passar meu caro pastor Edmilson Souza de Vitória da Conquista na Bahia eu queria dizer uma brincadeira da história do futebol né pra você só duas palavras diria Cafu para Bens o Cafu uma vez cumprimentou uma vez o Cafu ao final de um jogo acho que em Araras o Palmeiras do Luxemburgo goleou o time lá e tal e ele pegou como capitão falou professor eu quero falar aqui uma coisa só duas palavras porque hoje nós goleamos mesmo a todo o elenco aqui eu quero dar meu para Bens duas palavras do Cafu entendeu então parabéns pra você com isso aqui obrigado e obrigado a você você realmente qual é que é o teu como é que chama a tua igreja a minha igreja é a Assembleia de Deus é uma igreja que tem a sede no Rio de Janeiro em Madureira e a nossa igreja que é líder dessa da Itália de Volta Redonda e aí nós temos aqui em Milão a igreja sede temos espalhado pela Europa uma porção de igrejas igrejas que ainda estão vivendo aquilo que o senhor ensinou que é vivendo o amor que é pregando o não ao apego ao dinheiro ao apego aos bens materiais procurando viver todos os ensinamentos da palavra de Deus a gente está aqui lutando e pregando aos italianos que o senhor é bom que é maravilhoso e que tem uma vida eterna que nos espera e nós acreditamos nisso Miltão e eu te peço desculpas aquele dia que você esteve aí nos estúdios da Rádio Bandeirante um estúdio estava em reforma então a porta ficou apertada e o Ulisses Costa entalou na porta entalou não passava devido ao volume que ele carrega não passava aí o Zaidan puxou e ele acabou escorregando e bateu na tua canela então você desculpa mas o Ulisses Costa não é qualquer pedacinho que ele passa não porque ele realmente ocupa muito espaço viu um grande abraço um pouco de bom humor no final porque você deu uma entrevista que para o país e nós vamos reprisar um abraço para você eu agradeço eu agradeço o carinho Milton eu tenho 30 segundos para mandar alguns abraços duas horas para você vai para mandar abraços como Maguila fazia eu quero abraçar mandar um abraço muito grande ao meu sogro Edson que está agora no Campo Limpo Zona Sul de São Paulo que também é ouvinte da Rádio Bandeirantes há cerca de 50 anos ouvinte do Milton Neves abraçar minha sogra Marisette a dona Dileta a avó da Natália que é italiana que saiu aqui de Vêneto e por isso a minha esposa tem o documento italiano quero abraçar todos os meus amigos irmãos e família do Jardim Anjos do Capão Redondo onde eu cheguei pela última vez em 1996 e cresci ali quero abraçar o meu povo de Vitória da Conquista capital do mundo para mim todos os meus parentes em Lucaia, Planalto toda aquela turma e dizer ao povo brasileiro queridos a coisa é séria se cuidem fique em casa obedeça tudo todas as restrições que são pedidas porque tudo isso que está sendo pedido é para o bem da nação e você você caro brasileiro é responsável pela vida do teu irmão da tua família e daquele que vive em torno de você Milton Neves um grande abraço foi um prazer falar Chico mesmo tendo que trazer notícias tão trágicas mas eu espero um dia poder retornar para falar do campeonato vencido pelo Vitória da Conquista para falar de coisas mais gostosas e mais leves da vida Cláudio Zaldan um beijo no teu coração Manuel um forte beijo aos ouvintes da Bandeirantes obrigado obrigado ao Luiz Megali que foi quem me colocou no ar pela primeira vez na terça-feira obrigado a Ana que também me chamou aqui esse público da entrevista obrigado a Rádio Bandeirantes pelo espaço e ainda bem que nós temos imprensa como é a Bandeirantes que trata as coisas com verdade que trata sem puxar a brasa para um lado ou para o outro mas que tem compromisso com a verdade um grande abraço a todos vocês e a gente segue daqui orando pela Itália e orando pelo mundo porque nós precisamos de Deus parabéns muito obrigado pastor Edmilson Souza brasileiro radicado na Itália natural de vitória da conquista lá da Bahia e a Bandeirantes